Em Brasília o Congresso Nacional está reunido para analisar vetos presidenciais Entre eles o veto 52 que permite o controle de cerca de 30 bilhões de reais por deputados e senadores A sessão do Congresso Nacional foi convocada para análise de vetos presidenciais Mas um deles dominou as conversas desde antes do carnaval É o veto 52 do orçamento impositivo Na prática o trecho barrado pelo presidente Jair Bolsonaro Possibilita a apresentação de emendas de liberação obrigatória Por parte das comissões permanentes da Câmara e do Senado Cerca de 30 bilhões de reais dos cofres da União Seriam direcionados pelos relatores setoriais que mudam a cada ano Antes do carnaval havia um acordo com o governo para que o veto fosse derrubado Seria um gesto de boa vontade para com o Congresso Só que a sessão que ia fazer essa análise foi obstruída por alguns partidos E agora depois da volta do feriado o cenário encontrado por aqui é bastante diferente Nas redes sociais parlamentares de diversos partidos passaram a apoiar a manutenção do veto Sob a alegação de que o governo não pode ficar tão engessado em suas finanças Atualmente já são de liberação obrigatória as emendas individuais de cada parlamentar E as emendas de bancadas de cada estado Agora com muita responsabilidade os próprios deputados e os senadores Alguns dizem, ó, isso é um dinheiro do executivo que nós não podemos estar no momento desse Então fazer um entendimento, esse entendimento é para que ninguém saia derrotado Mesmo que ocorra um acordo do Presidente da República com os senadores e deputados aliados a ele Nós derrotaremos Porque há aqui no Senado a disposição para celebrar um acordo definitivo com a sociedade brasileira É, mas aconteceu o acordo Pelo visto aconteceu Depois de duas semanas de toma lá da cá entre o governo e o Congresso Um acordo foi selado agora Mantendo no Congresso, olha só como é que foi esse acordo Nós estamos falando em 30 bilhões Mantendo no Congresso 15 bilhões E devolvendo ao Planalto os outros 15 bilhões Ah, meu Deus, foi encaminhado um projeto regulamentando Regulamentando como os recursos previstos para 2020 serão executados Aquela história que o Senador Jorginho Melo disse, né Nem derrotado para cá, nem derrotado para lá A justa de um lado e a justa do outro Todo esse impasse explodiu com o Congresso exigindo os 30 bilhões que estavam com o governo A manobra irritou tanto o Planalto que o General Heleno, vocês lembram? A gente comentou aqui várias vezes Chamou os congressistas de chantagistas Pelo visto, continua valendo Até porque o Congresso tem que legislar e não executar orçamento Isso é do executivo As reuniões para se chegar a um entendimento Como quer o governo E não acordo, como se anuncia Começaram na segunda-feira Elas começaram segunda, mas entraram na madrugada de hoje Quem não gostou dessa divisão aí de 15-15 Foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Que defendia os 30 bilhões para o Congresso Para fazer o que desejasse Virou um cabo de guerra entre os dois poderes Medindo forças e perdendo tempo Enquanto a gente está aqui Todos nós, trabalhando Para pagar essa conta Então, vamos lá